Vigilante é amarrado durante roubo em transportadora. Vigilante é rendido e amarrado durante roubo à transportadora em Presidente Prudente. Vítima foi abordada por um homem armado com revólver e teve R$ 80, um celular e uma lanterna levados. Do estabelecimento foi subtraído um cofre. Possivelmente é o cofre que tinha arma, né? Uma transportadora em Presidente Prudente foi alvo de bandidos na madrugada deste domingo. Um vigilante foi rendido e amarrado durante a ação criminosa. Do local foram levados o cofre da vítima, R$ 80, um celular e uma lanterna. De acordo com o boletim de ocorrência, ao sair do banheiro da guarita da transportadora, o vigilante foi surpreendido por um homem armado com revólver. Ele vestiu uma blusa de cor escura, um capuz e máscara no rosto. A vítima relatou à polícia que o assaltante levou ao portão dos fundos da empresa e pediu então que abrisse. No momento, o vigilante respondeu que a chave do cadeado do portão estava na guarita e os dois retornaram ao local. Após pegarem a chave, os dois retornaram ao portão que foi aberto enquanto a vítima permanecia deitada. O vigilante declarou ter sido amarrado nos pés e nas mãos, com cardaço e com cordão de seu moletom. Enquanto permanecia amarrado, a vítima visualizou mais dois indivíduos carregando uma caixa de cor branca. O objeto foi colocado no interior de um veículo antigo da cor verde, ainda conforme o boletim de ocorrência. Assim que o outro vigilante chegou ao local, encontrou a vítima naquela situação e desamarrou. Aos policiais, a vítima disse desconhecer que ali havia um cofre e informou que o assaltante que o rendeu levou seu celular, R$ 80,00 em espécie e um relógio e uma lanterna. Bem, então, se o vigilante não sabia que ali tinha um cofre, descarta aqui então de ter sido o cofre da empresa. O que leva a alertar também que a pessoa que fez esse roubo aí conhecia muito bem o local ali. Então não vai ser difícil da polícia identificar, porque ele sabia o que o vigilante não sabia, que naquele local havia um cofre. Mas você viu aí que o vigilante saiu do banheiro e foi surpreendido pelo bandido. A gente tem que ficar esperto, ficar atento, não cair aí na rotina. Eu sei, cara, eu trabalhei muitos anos como vigilante. Chega uma hora que a gente acaba se acostumando com o posto, com o local de trabalho e a gente não deve se acostumar, cara. Deve sair com cuidado, tomar cuidado. Se você vai no banheiro, se a sua guarita tem porta, tranca ela antes de você entrar no banheiro, que você fica muito vulnerável. Eu trabalhei numa usina, na época chamava Usina Vitória, já nem existe mais, não posso falar o nome. E tinha uma guarita assim, ela tinha uma porta para entrar na guarita, dentro dela tinha um banheiro. Toda vez que eu ia no banheiro, meu amigo, eu trancava a porta, tinha uma madeirinha que a gente colocava para escorar a porta. Por quê? Você entrou no banheiro ali, você ficou vulnerável, porque você não sabe o que está ao entorno. Não fique também dentro da guarita o tempo todo, cara. Não fique dentro da guarita. A guarita, a guarita, geralmente na guarita à noite, a guarita está iluminada. Então você não tem uma visão boa do que está lá fora. O cara que está lá fora está te vendo, está vendo os seus passos. Opa, entrou no banheiro, é agora. Vai lá e te rende. Sei que tem muitas particularidades aí, mas são algumas coisas que a gente tem que levar em consideração e adotar para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Olha que história fantástica. O Eliel Martins fez o curso de vigilante e todas as suas extensões. E durante dois anos, que é a validade do curso de vigilante, ele não conseguiu ser chamado para nenhuma entrevista. Até que seu curso venceu e ele viu um vídeo meu, onde eu explicava que primeiro, antes de fazer as extensões, você deve investir primeiro em segurança patrimonial, porque é o que o mercado mais oferece, é onde tem mais vagas. E depois que você conseguiu seu emprego, aí sim você corre atrás dos seus sonhos de fazer escolta armada ou transporte de valores. Eliel deu ouvido àquele vídeo e fez os meus cursos, supervisor de segurança, segurança bancária e entre outros. E veja o que aconteceu com o Eliel. Ele foi chamado para várias entrevistas e hoje ele tem dois empregos. Faça como o Eliel, invista em você, chame a atenção das empresas através do seu conhecimento, através do seu currículo. Entre no botão que está aqui abaixo ou do link que está aqui na descrição e faça os cursos que vão chamar a atenção do seu currículo para as empresas de segurança. Veja aí o depoimento do Eliel. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Eliel Martins, moro em Bragança Paulista e eu estou aqui gravando esse vídeo para agradecer o Instituto Edilante. Em um ano de 2016, eu vim fazer o curso de vigilante, fiz várias extensões, escolta armada, transporte de valores e outros mais. E nunca consegui entrar na área de segurança privada, eu me perguntava o que era que estava faltando, que eu tinha um currículo indesejável. Eu achava que era indesejável, né? Mas sempre falta alguma coisa. E no ano de 2019, eu conheci o trabalho do Edlan com esses cursos online, onde eu vim fazer supervisor de segurança privada, segurança bancária e agente de portaria e guarda patrimonial. No ano de 2020, hoje, estou gravando esse vídeo, 17 de 12 de 2020. Quatro anos depois, eu consegui entrar na empresa de segurança privada, através desse curso que o Edlan passou. Hoje, hoje, eu já passei uma nova entrevista de emprego. Hoje, eu faço parte do grupo Engenforte, em São Paulo. Assinei um contrato ontem com outra empresa de segurança. Quer dizer, hoje, eu trabalho em duas empresas de segurança privada. Depois de quatro anos, as coisas começaram a variar na minha vida, através do Instituto Edlan Silva. Eu recomendo a vocês que procurem lá nas redes sociais, se autorize, aprendam e façam o currículo desejável, tá? Eu estou aqui para agradecer e dar meu abraço, tá? Fico satisfeito com o trabalho. Tenho muito o que aprender ainda, mas é como nossa amiga Edlan fala. A oportunidade vem quando encontram o preparo. Vocês têm de estar preparados para aquela causa de 11, tá? QR Aéreo, de Bragança Paulista, tá? Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.